Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares do Clube do Português. E hoje eu vim dizer que seja e esteja não existem. A conjugação correta do verbo estar e do verbo ser, tanto na primeira pessoa do presente do subjuntivo, quanto na terceira pessoa do imperativo afirmativo, é seja e esteja. Então você vai falar, espero que você seja feliz, e não que você seja feliz. Da mesma forma você vai falar, espero que você esteja bem, e não que você esteja bem. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, cliquem aqui no joinha, se inscrevam no canal. Um grande abraço e até a próxima!